Olá, telespectadores, bem-vindo novamente a minha programa, Jornal Seminário, onde assiste a informação importante com a BAH, Presidente da República, sem uso a Azerbaijão, a tua apoio fetopotencial e a Timor-Leste. Na Mós, o Parlamento Nacional exige o governo a tu resolver o problema de crise em Moro e o Hospital Centro no posto Sauricira. Tu irmãi e tu acompanha, Ramutu. Presidente da República, sem uso a Azerbaijão, a tua apoio fetopotencial e a Timor-Leste. Presidente da República, José Ramuzhorta, e a Loron Hito, fulano março, né, desloca o Sidoha, Catar, para a visita nação a Azerbaijão, onde troca a relação diplomática o líder Sira Iharai refere. No Mós, qualia com a BAH forma a cooperação. Além de Né Ramuzhorta, Mós, sei o russo apoio o orçamento do líder Azerbaijão, onde bele apoio fetopotencial e o fetonegócio Sira na atividade Iharai laran. A Azerbaijão era muito rico para o Minas, e o Sira convida, a gente não se convida, a gente não se convida, a gente nunca vai. Agora, a gente não se convida, a gente nunca vai. Agora, o Mãe é do Rio, Catar. O Sidoha vai, não vai, horas duas, horas todo o dia. Então, a resposta do Sira, ok, a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai, Há uma relação com o Sira, troca a relação diplomática, e depois há uma saída do Sira Belhálo para apoio Timor-Leste. Há uma ideia, mas há uma forma de cooperação. Há uma preocupação número um, porque é um orçamento do Rumatã para o apoio do Sira, Fitos Kíak, Fitos Filalina, Fitos Vefan, Sassan e Mercado, Fitos Produtora Agrícola, Fitos Sirberak, Kíak Manu, Kíak Animais. E o Belhálo está em todo o Rumo ao Azerbaijão. Não vou ser mais um bom e muito feliz. O Belhá aumenta o programa. Para o Presidência do Rio de Janeiro ajuda a Kíak Sira. Ramos Ortamos informa que o Brasil vai estar ao apoio do Batimor-Leste, O Parlamento Nacional exige o governo o ato resolve o problema de crise em Morroquia Hospital Centro no Posto Saúde Cira. Deputada da bancada CNRT, Virgínia Anabelo Hateten, estou em Morroquia Hospital Nacional Guido Valadares, Centro no Posto Saúde Cira Mamu, onde obriga pacientes Cira, tem que soça em Morroquia Clínica Privada Cira. Estou em Morroquia Centro Saúde Cira e Timor-Larantoma. Estou em Morroquia e essencialmente. Estou em Morroquia em Morroquia e farmácia, mas na realidade, o preço em Morroquia e farmácia são as depteves. Ainda não há diferença, o governo está em Morroquia. O governo está em Morroquia e farmácia são as depteves. Os aeropuiais e as depteves, Hospital referal Cira, Centro Saúde, no Posto Saúde no Rio, em Morroquia e em Morroquia, São as depteveses, é o Estado que vive, é o Estado que vive em Morroquia. Estou em Morroquia especialista. O que é isso? Mas talvez a Imoroque seja o que está morto lá, mas não é o que está morto. Não é o que está acontecendo no Hospital Nacional Guido Valadares, mas não é o que está morto por saúde. A Tamba preocupa a Saune, ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo, explica, e a tempo que o Ministério do Saúde se resolve o problema refere. A relação a Imoroque, sim, a minha nota, a minha psicologia, a minha ministra da Saúde, para ter esta união, para ter uma solução, para o problema que o problema é que agora aconteceu. Iratinane, Ministério do Saúde aloca orçamento o que esse diálogo entre BNCT e o CCIT refere, onde está a sua ajuda em a SIRNB, o crédito e o banco, o dinheiro e o negócio no investimento e o Timor-Leste, não é que ela contribui para a economia rai-lá-ran. Nenhã é o business, tem capacidade a produzir. Por exemplo, se tem o seu nome, o nosso nome é a nós, o nosso nome é a produzir, pelo site do site do pacifério. Quando se vai criar, o mesmo que você não tem que chamar. O site do site do pagamento, você tem que chamar, tem que chamar, tem que chamar, tem que chamar em um nome, tem que chamar em, tem que chamar em um nome, mas o nosso nome é chamar em um nome, e o nome é chamar em, é chamar em comercial, a gente, ela produz ela, e a gente produz, A gente tem garantia que tudo vai ser necessário. Mas a gente tem garantia que tudo vai ser necessário. Então, a gente tem que ter acesso ao banco estrangeiro, mesmo que a gente toque, a gente tem que ter acesso ao banco, e a gente tem que ter acesso ao banco. Então, o banco é muito importante. Não importa quando um banco está em casa, a gente tem que ter acesso ao banco. O que é o Banco? 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 Ministro Coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral-Hateten, diálogo entre BNCTL e o CCITL, importante teve, que é o Banco que explica onde é o setor privado que é o acesso ao crédito que o negócio não é que contribui para a economia. O setor privado é uma parceria importante. O setor privado é o desenvolvimento do setor privado. O trabalho é atrasado, o trabalho é tarde, o companhia de BNCTL e o trabalho é o trabalho. O trabalho é o trabalho e o trabalho é o acesso ao acesso. Dado o CCITL, o crédito é o Banco e o porcento atosida. O cliente é muito criado em torno ao recém, não é maior a atividade de negócio. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, ZMN. O Parlamento Nacional continua a reenformação. a discussão daemenção da bancada-seira quando o abazendamento alteração da lei de pensão vitalícia. A discussão da lei de pensão vitalícia Banca da Fretilin no CNRT pronto atuhar a discussão ou atuhar a alteração lei pensão vitalícia, mas precisa do apoio do Partido Político, que é o Parlamento Nacional. A minha posição se carrega que está aprovado de aglutão. A segurança social é a intenção de substituir com a pensão vitalícia. A segurança social é a segurança social. 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 Segurança Social, titular órgão soberania para o Governo, atuou a reformulação para a matéria de balão. Antes de nós, o Governo e o Ministério de Solidariedade Social na Inclusão submetem a proposta de alteração de lei pensão vitalícia para o Parlamento Nacional e a lona Rua Nulo foi em abril de Naringua Rua Nulo, mas é toda a ONU, órgão legislativo, se do que aprova a proposta da fé. A diretos Xemênis, Jaime dos Santos, Xemên. Conselho de Imprensa, se for a noite para o Presidente da República, o Molo promulga a lei de radiodifusão doutrinária, também o artigo de balão precisa radiar. Questão nem, ator rússia, conselheiro, Conselho de Imprensa, Espírito Dias Ximênis, relaciona a lei de radiodifusão doutrinária artigo de tono nulo recensia na BFB, para o Partido Político Sirac, Harry Mediracic. Agora, como leia provana, tuira, regra normal, portanto, itoto tem a cruz, a cruz, a soberania, portanto, órgão soberano do Parlamento Nacional, mas tem órgão soberania do CELUC, Presidente da República, a tu promulga. E o Conselho de Imprensa, se for a noite, vai a presidente da República, a tu beleteto, a tu promulga. Deleu o artigo, ainda não é foa freqüência herciana, vai a partidos públicos, a tu loque, a tu ir a rádio, televisão, tanto, ainda não é que impacto na BFB, para que tenha beledihancatec, e tenha democracia, e tenha raim. Tanto, o Conselho de Imprensa não é que promove e salvaguarda liberdade de imprensa, liberdade de expressão, se inafatim, a reba questão dele. A partidos políticos, o Sérgio, a televisão, usa satélite, usa facebook, mas, a televisão, usa frequência herciana, megahertz, hertz, glomba, frequência, e nem a ca label. Nem a raihututu, nem, é que é democrático, nem a lei bando. Nem a raihututu, cepérito, a label for. Mas, nem a hostima, a partidos, a mídia, sei lá, o jornal, a use satélite, diretamente nem pela bela rala, mas bem, a gente usa frequência nem pela bela. Nunei Mos, deputada da bancada CNRT, Carmelita Muniz Ateten, bancada CNRT discorda, partido político atuari-media também garante imparcialidade. Ita precisa de uma lei de rádio de fusão para que regule a rádio ou televisão, se não tem que ir a Timor-Leste lá em tom, se não tem que ir lá ou se não tem que ir a operação em tom. E não tem dúvida. Mas bem, a bancada CNRT discorda, concorda com a rádio de trinária, não tem que ir para partidos políticos, se não tem rádio ou televisão. E não tem que ir a concorda também. Também garante rádio, televisão, partidos políticos, não garante independência, não garante imparcialidade, não garante neutralidade, não garante objetividade, não garante o direito das respostas, não garante o direito da retificação. Terça-semana-nei, Lirúcia e Reunião Plenária aprova o projeto-lei nº Tolonulo-Ressin Lima, barra quinta, lei de rádio de fusão e a final global, o voto a favor Tolonulo-Ressin Rito, contra zero, abstenção Sanulo-Ressin Rat. Dulcia da Costa, Jaime dos Santos, Giamen. Órgão de comunicação social, nebela-resisto e aconselho de imprensa, se retam sanção. Presidente de Comissão A, Joaquim dos Santos Ateten, Objetivo Rússi Lei, Rádio Difusão, ato regula exercício, atividade de comunicação social, anessando radiofônica no televisão e no território nacional. Também, tu ir Joaquim dos Santos, barra quinta, comunicação social, se retam sanção. Comissão A, Joaquim dos Santos, quando a prensa requesitos, tu ir lei agora erra, se ela registra, então se ela vai retar direito a internet. Não é bem, rádio, roto, roto, privado, público, associativa, comunitária, ou doutrinária, ou religiosa, mas se dá, que registra, que tem lei, quando promulga, tem que registra e tem que retar falecência a si. Nihatutã, cidadão roto e direito a tu harri rádio na televisão, mas tem que ir lá atuir lei, e não é bem vigor a onha, e a reconstituição. É sanção, sanção é tudo leve, grave, muito grave. Depois, é muito grave, e a casa do balu, ele duplica a sanção. Leve significa sanção? Muitos são mil, mil dólares, mas cinco mil. Grave, muito, cinco mil, mas 10 mil dólares. Muito grave, 10 mil, mas 25 mil dólares. Quando, 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 viola, e se, se, morris ilegal, né, 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 cona sanção. Né, morris, de agilio, tem que morris para regula. Liliu, obrigação, que se, tem que cumprir, lei, né, mas, mínimo, se, se, a cada, rádio, ou televisão, tem que, há, a atividade, mínimo, oito horas por dia. Quando, ela consegue oito horas por dia, conselho, imprensa, nem a supervisão, a retaxia de viola, belefone, sanção, para ser, né, sanção, não é grave, ilegal, grave, morris ilegal, não dá, porque licença, será, não, não. Projeto, lei, rádio, difusão, né, assina, rússi, proponente, deputado, David Dias Siménez, Antônio Verdeal, Adriano do Nascimento, Joaquim dos Santos, Francisco de Vasconcelho, Antonino Bianco, Duarte Nunes, Virzinha Anabelo, no Aderito Hugo da Costa, Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Yemen. Cambosa comprometido, apoia na fatem timor-leste, tamabazian, no hameting, relação serviço, e ha futuro. Compromisso, Cambosa, niang ne, hatou, banjira, delegação, na insia, ha soro malo, o presidente do Partido do SNRT, Cairala Sanana Guzmão, nebe acompanha, o secretário-geral, Francisco Calboadileim. Há foi no encontro, o presidente do Partido do SNRT, Cairala Sanana Guzmão, hateten, e encontro, né, qualia, com a nova cooperação, serviço, e a futuro. Ministro do Estado, o senhor, Cambódia, cair André, o senhor, né, o senhor, assistente, ministério, e o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, Obrigado, professor. Também. E a Covid no tempo. Havia vocês, senhores, uma caloria vacina. Máscaras, mais temor para a judeita. Rai para o bote, mas rai para o bote aqui que nós e lá desenvolvidos nessa cernia, mas cá a judeita. E nós, a unemigo bote, Ronsen, defenda-me a casa e tem a inserção em ASEAN. Nós somos mais, nessa primeira vez, nós somos mais, né? A torre é tal que se, e que os falam mais, e o futuro, e também, colhia, com a nova, cooperação, e a área joia. Ministro, Secretaria de Estado, Aviação Civil, Reino Cambosa, Ronia Delegação, loramos convite para Cairala Sanan Usmão, a tosimo prêmio doutor honorário, Rússia-America, Universidade Phnom Penh, nebe localiza e a cidade de Cambosa. Zimi Fernandes, Jovelo da Costa, Jemen. PDHJ lamenta o decisão comando Penitelli, nebe reativa ricas, membro polícia, nebe desconfia e envolve, e a casa, José Bernardo. Provedor, Provedoria Diretos Humanos na Justiça, considera decisão comando Penitelli, nebe reativa ricas, polícia, e o momento calan acontece, José Bernardo Tarraã, e a cela detenção polícia município de Ili, de na Rio Rua, Rua Nurexenrua, a nossa injustiça para a família, e o processo de investigação se dá o que remata. O que o respondente dizia, ativo falhão, na hora, ainda não é mensagem, não é claro, um dia que vai ao público, e o dia que vai ao família, e nós vai ao processo de justiça, também se dá parte do processo de investigação, que implica em uma lacuna em minha vida, nem a moça, a nec, para a minha barata, para o público, e nós, para a família. Então, o processo, forte medida disciplinária, isso é só o, e tem a gente, não é claro, que pelo menos, a toda a crime, nem a processo de investigação, mas, e o povo falo, nem a ideia, é negligencia, e nós dizemos, que é a lei, nem a honra. Então, medida disciplinária, forte, tem que, consideramos, o sentimento, o público, ou nem, e o dia, o família, nem a coisa, nem a elementos, o família, nem a maté, nem a emoção, nem a saber, a tragédia para a Emaida. Então, qualquer instituição tem medidas disciplinares. Eu li o ato reativa para a Ema Sernabek, implicado no processo de investigação, e também é o público no meu sentimento, e a família no meu sentimento. Antes de ex-comandante de polícia município dele, superintendente e chefe Henrique da Costa Hateten, comando penitente suspende a polícia na Enciené, durante o lorão nem nulo, a foine se recontinua ativa rica serviço, rodeia em processo de investigação, Rússia e Ministério Público. Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN. Timor-Leste se estabelece a Zona Econômica Especial e a Fronteira, Rúdibira desenvolve a economia railara. Presidente da República, José Ramazorta, declara assunto, que apresenta desafio no progresso e desenvolvimento timor-leste, e no âmbito conferência Leeds Developed Country, o plenário NB participa, que são menos desenvolvidas, que são muito mais desenvolvidas e no mundo. NB organiza a Unite Nation, Badalalima e a Doha, Catar. Chefe Estado já tem setor importante para o crescimento na transformação da economia timor-leste nem no futuro. Precisa investir em infraestrutura, será, nessa zona econômica especial e na fronteira, onde apoia o desenvolvimento railara, no mais beledade do investidor, será. Concertados esforços precisam de investir estrategicamente na infraestrutura, como a zona econômica especial, a generação de poder, a conectividade transporte, que podem apoiar a capacidade produtiva. A legislação e um approach de governo para melhorar a coordenação serão críticas na fronte institucional. Estes são também necessários para oferecer esses trabalhos para a população das jovens. A oportunidade oferecida por economias grãs e brãs também formam uma parte de estrutura, para a transformação do Timor-Leste. Especialmente zonas econômicas ajudam a diversos países para o desenvolvimento econômico, atrapalhar o investimento e forçar a produtividade. Uma zona livre livre-free em Compas, Timor-Leste e a Indonésia é sob consideração. Ministro de Negócios Estrangeiros na cooperação Adalgisa Magno Hateten durante o Né Timor-Leste depende de Bafundo Minarai. No Né precisa Bukadalan Seluc ou em Sa Aturretan receita doméstica, pois atividades seluc podem desenvolver a economia na Sa União. Nós temos o progresso do desenvolvimento do Né Bémane Né Cuituã, depois temos a dependência para o Fundo Minarai, se nós temos o GDPR e nós temos a categoria para a graduação, mas também se nós temos o GDPR também receitas minerais no Né Bémane Tassimo. Mas também temos a receita Sarcelos receitas do Né Bémane Timor-Leste e do Tassimo, do Rússi receitas domésticas que o quanto temos? Então, e o Fundo Minarai, e o Fundo Minarai, e o menos de 20 bilhões, e o Renúnio sostenível, também tem a dependência para o Fundo Minarai. Então, isso tem que criar condições para o parceiro, países desenvolvidos, países menos desenvolvidos, países terceiros, acelerar o processo de desenvolvimento, e preparar o dia para a graduação. Antes, o governo Lihúcio e o Ministério do Finanças declararam a economia timor-leste ser fraca. Então, o Fulano Março tinha a companhia Santos, a exploração, a mina e a campo, a bairro, a operação, a mina e a poço, a reformação. O Fundo Petrolífero e o Mercado Financeiro Internacional, o montante bilhão, o Ressingito. A conferência do Fulano Março, o Fulano Março, o Fulano Março, o Fulano Março, o Fulano Março, a criação do grupo que desenvolve o progresso durante o ano. Bem-vindo, Simenez, GEMEN. Hospital Referência Mauvisi, Menos Pessoal Saúde, não preocupa com a linha de eletricidade, nebela a canmate. A Criação do Fulano Março, o Fulano Março, o Fulano Março, o Fulano Março, O Baixo Sariquesi, o Fulano Marcio, o Hulano Março, o Fulano Março, o Fulano Março Março, o São Paulo, o Fulano Março, o Fulano Março Universitatif Florida усилиi das dreamed tal Então, eles estão preparando o recurso, mas agora, eles estão precisando de fazer isso, porque eles estão precisando de especialistas para isso. Eles estão trabalhando para o DTN, no problema é que eles estão fazendo isso, eles estão matando de repente. Eles estão sabendo que é uma prossessão que se tornou para o gerador, então eles estão otomatizando, por exemplo, se ele tem matando, eles estão fazendo isso. Então, isso é tópico. Então, isso é tópico. Então, isso é tópico. Então, o Conselho-Ministro-Nemos aprova o projeto decreto-lei. O Conselho-Ministro-Ministro-Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, a alteração do decreto-lei número Ruanulú-Recentolo para Rihonrua Sanolu, com a baia estatuto educador síraba infância, no professor ensino básico no secundário, inclui carreira docente. Há a paveilidade do Jornalú-Recentolo-Benim para Rihonrua Sanoluol. o de promover a qualificação professor siranian. No ato assegura a cata que Hiragné tem que colocar tuir necessidade real para o país nian. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Xiemen. Comissão Anticorrupção submeteu na Casa Pessoal Saúde. Neve desconfia sim o suborno do Ministério Público. Há foi uma identificação para a Pessoal Saúde. Neve desconfia uma cobrança ilegal para o candidato trabalhador. Neve trata o atestado médico quarta semana. Como submeteu um processo caso para o Ministério Público ou de continuar o processo de investigação. Depois da identificação, houve a auto-participação do Ministério Público. O segundo Ministério Público houve a apreciação, depois a resistência ao auto-inquerdo. Houve a filha falha mais e continuou a investigação. Houve a investigação, mas também tem a finalidade de que o Ministério Público houve a investigação. Houve a auto-participação do Ministério Público. Não é só o atleta, mas depende. Depende do resultado da apreciação do Ministério Público. Se a delega filha falha mais, se a delega, não é só a investigação. Antes de dizer, o Diretor do Hospital Nacional Mós demite uma pessoa só de uma entrega caso para o Ministério Público. Tito Silva, Emrens, Jena Martins, Jemen. Ita Boa Tira acompanha toda a informação importante com esse semana. A muito com a equipe de serviço e produção do programa deseja um bom domingo para Ita Boa Tira e adeus. Tchau, tchau.